Olá gente, eu sou Marcelo Araújo do canal de Frente com Araújo e estou aqui com o meu amigo deputado federal Gutemberg Reis nessa primeira calvalgada aqui dia 30, véspera de feriado, a primeira calvalgada do trabalhador no Ara Soares Deputado, boa tarde, tudo bom com o senhor? Boa tarde Araújo, todos os ouvintes, você que é um grande parceiro do cavalo, onde tem o cavalo, onde tem o esporte equest, tem feito a cobertura quero parabenizar pelo teu trabalho, tua equipe, estou aqui prestigiando essa grande, linda calvalgada, a primeira do dia do trabalhador aqui na véspera do feriado, organizada pelo Nildo Soares, família Soares, Juninho, Juliana, é muito, muito legal, gratificante é recontrar os amigos do cavalo e a gente sempre está prestigiando as calvalgadas, vaquejadas, as corridas América Trot onde está o cavalo, está a família, e a gente é um incentivador do cavalo, porque o cavalo ele gera emprego, gera renda e o cavalo constrói uma grande amizade, uma grande família e vai ter várias, vai ter agora, semana que vem, vai ter a primeira calvalgada das mulheres o evento foi maravilhoso, muito bem organizado, já parabenizei todos os participantes vamos marcar essa data fixa, manter essa calvalgada dos trabalhadores obrigado Araújo, obrigado a vocês que estão nos assistindo aí nos acompanhem na sua rede social, ver o nosso trabalho, Gutenberg, rede oficial tá bom gente? Beijo no coração, obrigado Araújo obrigado você deputado, obrigado, tá bom? Olá gente, ainda aqui no espaço, aqui Ara Soares, aqui de frente pro Brasarranches estou aqui com um dos maiores fornecedores de uniforme para a cavalgada Dedé Borrete, é isso? É isso aí Meu amigo, boa tarde, tudo bom? Boa tarde Então pessoal, a gente está aqui nessa cavalgada linda, né? Evento top, aqui no Ara Soares E eu sou hoje um dos principais fornecedores de uniforme, camisa, casaco, comitiva, aras Graças a Deus aí todo mundo tem feito roupa com a gente, né? E se você estiver aí também precisando de uniforme, estiver precisando das coisas é só entrar em contato em pó dos uniformes chama a gente lá que a gente responde rápido e objetivo e com qualidade E fica onde? Fica em Guapimirim, a gente tem um rancho também lá, né? A gente faz cavalgadas Cavalgada, Copa de Marcha, Exposição Então você que tem o seu cavalo e puder dar um pulo lá em Guapimirim pode ficar à vontade, pode chegar que o rancho lá é top Meu pai, minha mãe Tudo bom? Boa tarde Boa tarde A senhora tem que dizer aí pro pessoal e quiser encomendar um uniforme aí é só de cavalgada ou não? Qualquer tipo de uniforme? Não, qualquer tipo de uniforme Qualquer tipo de uniforme E já há quanto tempo no ramo? Ah, minha mãe já tem mais de 30 anos no ramo Eu tô aí pros meus 8, 8, 10 anos mas ela já tem mais de 30 anos aí nesse ramo Então passa o telefone e Instagram pro pessoal Instagram é em pó dos uniformes E o nosso telefone é 9, 21, 9, 7, 9, 35, 20, 52 Repete novamente, o pessoal escutou direito não 21, 9, 7, 9, 35, 20, 52 Beleza E em pório? Uniformes O impório uniforme Você que tá precisando aí, ó Família unida Vitória garantida Fica o Deus do forte abraço Vai lá, visita o site dele lá, gente Valeu No canal de frente com o Araújo Estou encontrando aqui uma celebridade Cátia Estrela É isso aí, ó A rainha da cavalgada aqui do Rio de Janeiro É... A minha paixão pelo cavalo Veio de berço, né? É... Quando meu pai teve uma doença crônica E... Ele tinha um cavalinho chamado Estrela E daí já dá pra você ter uma dimensão Eu tinha 8 anos de idade Meu pai depois veio a falecer E eu fiquei, né? Com o cavalo, fazendo cavalgadas Aí a gente começou a reunir os amigos Aonde hoje eu pude Está sendo uma das fundadoras, né? De várias cavalgadas da região serrana Isso pra mim é um motivo de grande honra, né? É... O rainha da cavalgada é sempre brincadeira dos amigos Mas aonde tem cavalo, o catestrela está E a gente tá reinando isso aí E é a cultura do cavalo Que, graças a Deus, tá assim Sendo muito bom na vida sociocultural Da inclusão cultural na vida de muitas pessoas Gente com depressão Gente com problema de saúde Vem com a gente Passa o dia com a gente É muito importante cuidar do animal Fazer parte dessa festa bonita É... Dia 11 de junho, né? Nós vamos estar lá com o prefeito Renato Cozolino Juntamente com a sua secretaria O Bruno Lourenço O Jota, que é o subsecretário Nós vamos estar comemorando os 458 anos de magé Aonde a cavalgada catestrela vai estar promovendo lá É... O desfile, o primeiro desfile cívico Cultural do cavalo Então aonde vai ter apresentações, né? Em frente ao balanque das autoridades Junto ao prefeito Que nos abraçou Obrigado prefeito Renato Cozolino Por estar nos abraçando É... Por essa causa Esse desfile vai ser muito importante Vai ser um grande marco Na história da nossa magé É... E a partir, já falando aqui De frente com Araújo Araújo Eu vou estar lá colocando o seu arroba lá Na... Eu tenho o Instagram das cavalgadas Tenho o meu outro Instagram Que é a Cat Estrela É... Segue lá a frente Porque essa parceria aqui É importante pra estar divulgando A... A nossa festa A nossa cultura Que é muito importante perante a nossa sociedade E só tem crescido Só Que bom Muito Então gente, fiquem com Deus Um forte abraço Até o próximo vídeo Olá gente Estou aqui com quem? Com o ganhador Da... Da maior comitiva Que teve aqui agora Da cavalgada aqui No dia dos trabalhadores Nosso amigo Zé Luiz Zé Luiz Quer dizer que você levou esse prêmio De dois mil reais Da maior comitiva É isso mesmo? Araújo Primeiramente Boa tarde a todos aí Primeiramente agradecer a Deus A meus amigos E a comitiva do Parque São Jorge Não é Não é comitiva de De cavalgada É vaquejada Quem conhece lá Sabe como é que é Eu tenho muitos Muitos clientes Que agradeço a Deus Primeiramente De me acompanhar E nesse momento Foi um dia bom Maravilhoso Chamei todo mundo Todo mundo veio aqui Prestigiar E nós ganhamos aqui Infelizmente Né Nós batimos de frente Com o pessoal aí E nós fomos vitoriosos Graças a Deus Deus é maior Vim andar de cavalo Aí eu chamei um Chamei outro Onde a minha comitiva Eu tava aí ganhando E ganhou dois mil reais E tão botando pra te beber É mesmo É verdade E o pessoal se alegrou Nem esperava Eu não Nem esperava É assim Por isso que eu te falo Quem anda com Deus na frente Tudo acontece Sem você esperar No momento certo Então cada momento Da minha vida Eu agradeço a Deus Primeiramente E glória Minha glória Fica todo dia Eu e minha família Estamos em pé no chão Recebo todo mundo bem E convido Com o parecer do Parque São Jorge Pra um dia Fazer uma gravação lá Obrigado 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 mesmo Aí tá Aqui a gente te agradece Pela sua humildade E que Deus continue Te abençoando Tá bom Obrigado Aronjo Obrigado por você Obrigado pela oportunidade Querer me chamar Pra fazer uma entrevista Dessa Eu nunca fiz entrevista Pra ninguém Primeira pessoa é você Espero que você Seja o primeiro E muitos deles E eu tô aqui pronto Preparado e querendo Olá gente Ainda estou aqui no espaço Ara Soares Aqui de frente O Braza Ranch Encontrei aqui O gradeador Um músico Né Um cantor Que tem aqui Feito sucesso Aqui em Caxias Abrindo show Pra vários artistas Famosos cantar Meu amigo Tudo bom Boa tarde Boa tarde Araújo Tudo bem? Conta um pouquinho Do seu trabalho aí Ô rapaz Me chamo Elton Máximo Agora a galera Pediu aí como O gradeador do Piseiro Estou aqui hoje No Ara Soares Pra gente fazer Esse mega evento Hoje aqui Pra galera de Caxias E regiões aí Que vai marcar presença Hoje aqui Na primeira cavalgada Do trabalhador E agradeço aí A todos aí Que estão sempre Curtindo o trabalho Do Elton Máximo Na Baixada Fluminense Geral aí Onde a gente passa aí Graças a Deus A galera vem acolhendo O trabalho E reconhecendo o trabalho Aí e convidando Pra fazer os eventos Agradeço Desde já A cada um de vocês Também que curte o trabalho Obrigado aí E é um cantor Que tem talento Tá fazendo sucesso Tá conhecido O pessoal chama Pra você Abrir o show Cantar Fazer Fazer algum evento Não é verdade? E qual é uma música aí Que você gosta muito de cantar? Dá só uma palhinha Rapaz Eu tô com uma música Nova de trabalho aí Fiz uma cirurgia Pouco tempo agora Tô operado Hoje vamos dar só Uma palhinhazinha aqui Hoje Uma música de trabalho Pra quando a gente voltar Já voltar com ela já E essa música É de minha autoria também Eu não vou mudar Pra cidade Grande interior É meu lugar Eu não vou mudar Pra cidade Grande interior É meu lugar Essa aí É o refrãozinho dela aí Autoria tua? Essa é do meu lugar É bonita É bonita Tem tudo pra dar certo É isso aí Então vamos lá Gente Tem Instagram? Tem Instagram é Elton Número 1 Máximo Arroba gmail.com Meio obrigado Dá de novo Elton Número 1 Máximo Arroba gmail.com Vamos que vamos gente Vamos conhecer umas pessoas por aí Fica com Deus Um forte abraço Tamo junto Pra cidade Grande interior É meu lugar Eu não vou mudar Pra cidade Grande interior É meu lugar Tchau Oh meu povo apaixonado Tchau 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 Tchau